A noite mais assustadora da minha vida, pronto, é aqui que começa o inferno, é aqui que eu vou começar a me cagar, quando foi esse vídeo? Dia 2 de agosto, 10 dias atrás. Galera, começa esse vídeo, mano, eu tô em plena a igreja abandonada, tá logo ali em cima ali, o Jonan, mano, ele inventou de fazer alguma coisa ali, não sei o que ele tá fazendo, e eu nem ferrando que eu vou ali, mano, eu tô de muito longe, vocês podem perceber, porque, exatamente, caralho, que que é isso, meu Deus? Caralho, caralho, que que é aquilo? Caralho, tá pegando fogo. Não é nem ferrando que eu vou, nossa, né? Galera, eu comecei esse vídeo porque o Jonan, a gente tava gravando um vídeo, ele entra lá na igreja, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. E aí o Jonan falou, cara, eu preciso, eu preciso fazer uma coisa aqui na rua, pros guias e tal dele, tá ligado? Daí eu fiquei aqui acompanhando, tá ligado? Caralho, mas nem ferrando, nem ferrando. Vai lá, caramba, vai lá ver, ô! Tá aqui, perto do carro, você é louco? Não vou lá, não. Não é aí, clone? Ligou a câmera pra quê, caralho? Tá vindo alguém ali, pessoal. Oi? Oi? Oi, Henrique. Oi? O que foi, mano? O mestre cabaré quer falar com você, mano. Mestre cabaré? Oi? O mestre cabaré quer falar com você, mano. Ah, mano, não vou, não. Não, ele quer falar com você, tá. Como é que você vai falar pro capeta que você não vai lá falar com ele? Ele vai atrás de você. Não vai adiantar nada. Por quê, mano? Tem que ir, cara. Ah, mano, eu não gosto não, velho. A Zepp Lintra, o... Como é, o... Malandrinho. Ah, eu até vou, mano, mas eu não... Mas ele, você pode ter certeza que não vai fazer nada pra te atrapalhar, não. Muito pelo contrário. Se ele tá te chamando, é pra te ajudar. Porque ele não fala qualquer um, não. Vamos lá pra você ter a próxima. Precisa ter medo dele, não. Meu, por que que ele quer falar do nada comigo, mano? O Jornal não ia fazer as coisas pra ele, não? Não, não sei, cara. Coisa de cabaré. Arthur Daniel Garfield deu dinheiros BRLR2. Obrigado pelo donante, meu irmão. Tamo junto, cê é foda. Tamo junto. Vamos ver ela aqui, mano. Ah, ele pede. A gente tem que fazer, né? A forma que ele quer. Nossa, ele tá no meio do negócio, sozinho, aberto. Ô editor desgraçado. Que que é isso no chão? Tá de passo fino, galego. Tá de passo fino, galego. Opa. Boa noite, tudo bem? Você vai voltar de novo, você, grandão. Viu? Cuidado. Homem que mente muito pra mulher, volta como mulher pra sofrer na mão de homem. Eita porra. Cuidado, hein? Homem que mente muito pra mulher, volta pra mulher pra sofrer na mão de homem. Ah, 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 ah Deixa eu pegar pra cá A última sua, você veio bruxo Por isso você gosta dos capetas Mas você tem medo, né? Eu era bruxo na minha vida passada? Eu era bruxo na minha vida passada? Isso Mas você vivia muito sozinho Então você tem que tomar cuidado pra não terminar sozinho Eita, Carol Entendi Cuidado pra você não ser o último a morrer Você gostaria de ser o último a morrer? Não De velho, né, nego? Aham Você já veio como bruxo Mas você era um bruxo escondido No seu tempo não se falava Em bruxo Porque bruxo era condenado, né, galego? Por que que ele chama o clone de galego? Sim, sim Posso ir pra minha morada? Você consegue falar um pouco mais sobre... Posso ir pra minha morada? Sobre mim do passado? Eu era bruxo, morava... Sozinho Sozinho? Sozinho, não Esposa Você saiu cedo, corrido de casa Por causa de briga sua com o irmão seu Eu tinha irmão? Isso Briga feia que você deu pedrada na cabeça dele O que é isso? Como que era meu nome? Você consegue saber? Não sei Letrado não sei Letrado? Aham Você era um bruxo E você já corri do seu irmão pra mata Porque você machucou ele E o seu pai guardava a raiva de você Você foi pro mato e aprendeu muita coisa com um velho que morreu E deixou pra você o segredo Que segredo, meu Deus? Que segredo? Quando você for fazer O seu escatimbó Só ter fé E não colocar de qualquer jeito Que problemador não vai dar Mas vai falar com os grandes Você foi até a figueira e não falou com os grandes Grande Procura grande Eu era considerado muito grande, né? Como bruxo ou não? Você gostava da zerva Da zerva sem cheiro A zerva de mortalha Mortalha? Esse era o segredo seu E você sofreu muito Galego é habitante sem instrução Entendi Por um amor Você não viu ela mais porque você saiu corrido Você saiu da corrido Por causa do seu irmão É porque você jogou a pedra na cabeça dele Do coelho Amor de baixoto E você, nego? Vai voltar a mulher? Se voltar a mulher Eu vou gostar mais do seu, nego Vai embora para a minha morada E aproveita Você está na última Recarnação É a minha última E você vai ser o último a morrer de estar sua família Por isso que você tem que ter um filho Eu vou ser o último, eu vou ficar sozinho então, né? Isso E você odeia isso Sim Então se prepara Corra atrás de uma criança Eu espero o tempo Já começa a preparar então aí Já fala com a Carol Caralho Mano, é muito pesado isso aqui Viado, né? Caralho, mano Me arrepia inteiro Mano, eu acho, tipo assim Que, tipo assim Muitos de vocês aí estão dando risada Aí, estão fazendo brincadeira Aí e tal Aí no chat Mas, mano Eu tenho certeza Que se um de vocês um dia Forem num bagulho desse aí Com o clone Ou com alguém Mas não passa um fio, mano De tanto medo, mano Por isso que eu não brinco jamais com isso aí, mano O senhor coloca em cada um aí, Jonã Agora tá aqui Eu tenho medo disso aí, cara O que você tá fazendo aí, pô? Falando de macumba, né, Henrique? Ainda tem minhas macumbas ainda Não posso parar, né? O Shogun falou que do nada O cabaré queria falar comigo Começou a falar sobre minha vida passada Diz que eu era um bruxo Na vida passada Que eu era muito sozinho Eu só gosto de Zé Pilintra Uma das coisas mais suaves Zé Pilintra Até o malandrinho vai Eu gosto dele O cabaré, ele é Rei de falange em cubos e sucubos, né? Espiritualidade Rei de falange em cubos e sucubos? Na linha sexual Como é que é? Em cubos e sucubos, né? Espiritualidade na linha sexual Na verdade, eu tenho medo, na verdade Eu só gosto mesmo do... Mas Henrique, eu vou te falar Cabaré ajuda o homem na área sexual De uma forma Ih, Henrique Pera aí Aí agora eu tive que dar risada Ô, clone Tá precisando de ajuda Aí não, mano Não, pera aí Ô, clone Tá precisando aí, mano Pelo amor de Deus Lança um CPF lá na Carol Meu guerreiro Vai que vai, mano Se o cabaré tá falando Pô, pelo amor de Deus, mano A mulher da lata sexual De uma forma de encantamento Não tem medo dele, não O da casa é ele Ele é o frente, né? Ele é o frente da minha casa Ele falou Caruxa Você não perguntou pra onde você ia, não? Não, eu ouço É louco Ele tava gritando Com as mãos Tá conseguindo nem falar Aí eu perguntaria Aruã, se o clone te chamar pra um vídeo Você vai Mano É que isso que é o foda Tá despertando a curiosidade Tá ligado, chat Desperta a curiosidade Porque ao mesmo tempo Porque ao mesmo tempo Vamos lá Ao mesmo tempo que você pega E fala assim Cara Gente, será que é possível? Não é possível isso, tá ligado? Ao mesmo tempo Você bate o olho assim Ele fala Tipo assim Tão bonito Tão Tão com propriedade Sabe? Que desperta a curiosidade Que aí você chega e fala assim Cara Será que se ele Fizesse comigo? Tá ligado? Então, mano Tá começando a despertar um pouco A curiosidade em mim Mas obviamente Eu teria muito medo O que eu vou depois que eu morrer? Pelas minhas atitudes Você fica rindo, né? Ô, louco, mano A cabaré é gente da gente Cabaré é amigo Cabaré, ele Pô, me ajudou muito Eu vou deixar sem paz Eu posso voltar pro meu carro lá Pode, pode Que eu tenho que confirmar Uma colinha aqui ainda Tá? Tem que confirmar o quê? Mano, eu fiquei sem reação, tá ligado? Mano Eu não tava fazendo as coisas Mano Olha o que ele me coloca, mano Tante luz aqui, mano De vela no meio Olha lá Ele tá fazendo as coisas ali, mano Mas olha o que ele me faz passar, velho Olha isso, velho Cara, mano Não dá, velho Não dá Tem umas coisas Que Zé Pilita Até vai, mano Olha isso, mano Mas o bom que agora Eu sei que eu fui um bruxo Na minha vida passada E você precisa fazer um filho Se é bom ou se é ruim Urgente Porque senão você vai morrer sozinho E eu preciso me cuidar agora Pra ter um filho Isso Porque senão É minha última geração E aí eu vou ficar sozinho Legal Top É exatamente isso Obrigado Obrigado Tchau.